Mas é um menino que é assurdo, né? O cara é jogador, o EF, os dois vezes, os dois dentinhos. É isso aí! É isso aí! Vai, 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 vai! Isso! Fecha mais no mesmo! Fecha! Isso, Léo! Isso! 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 Não pode vocês... A parte dessa! Vale! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vá! 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 Bora, chocard! Bora! Bora, basta! Agora, boa! Jaca! Má! Má! Vá! Pá! Tira! Não tem um gol! Não tem um gol! Vai quebrar! Não tem um gol! Rápido! Vamos atrás, vamos atrás! Vamos atrás! Vise! Vamos! Bate! 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 Entra! Bate! 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 Vai na roça! Ei! 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 Isso aí não, cara! É nossa! É nossa! Vai você! Com licença! Ei! É nossa! Bate! Vamos lá! 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 Vamos lá!